Feliz dia dos professores e professoras, um forte abraço para todos vocês, através da gente que você fica inteligente, a gente não somos valorizados, devia ser valorizado mais, não é isso? Através de todos que viram engenheiros, viram doutores, viram tudo através, tem que ter estudo e passa por a gente, mas a gente não é reconhecido, né? Então, Feliz dia dos professores, eu desejo para os outros professores, para as outras professoras, deseja para mim também, compartilhe, curte, comenta, deixe aqui o seu comentário, legal, compartilhe com os amigos, se inscreva, Segue a gente, segue a gente aí, beleza? Abraço, um beijo no seu coração, fiquem todos na paz de Deus, que nessa paz também, eu estou ficando.